Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Quer esquecer tua mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua mulher? Fala! Vem pro cabaré, vem pro cabaré Ela entra na onda, chega acessida Olha que bagulho doido, o jeitão que ela cansa Trava na onda do lança 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 Ativa, calucão, ativa Ativa, calucão, ativa Quera de um pavela Fala, calucão, ativa Trava na onda do lança Trava na onda do lança Trava na onda do lança You quero cunha me new Quer esquecer tua mulher? Veem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua mulher? Veem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem Conglijo, olha que bagulho doido A novinha na onda do lance Olha que faculho doido Bem gostoso, jeitica, laçança Trava na onda do lance Trava na onda do lance Capitão, pronto, um sonho Tugutia, tugutia Trava na onda do lance Trava na onda do lance Trava na onda Pode ativar, malucão Ativa, malucão, ativa Ativa, malucão, ativa Tugutia, tugutia Tchá, tchá, tchá Trava na onda do lance Trava na onda do lance Trava na onda do lance Tugutia, tchá Tchucatio